Seja bem-vindo, querido aluno, querido amigo, para mais uma aula da nossa série Enem 2019. Nesta série, nós estamos resolvendo todas as 45 questões da prova do Enem 2019. E estamos resolvendo a prova amarela e estamos na questão 142, que equivale à sétima questão desta sequência. Vem comigo! Bom, na questão de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação de gráficos. Quando a gente fala de tratamento de informação, é muito comum aparecer nessas provas para que você analise dados, dados brutos, transforme ele em RAW, em dados personalizados, para que você possa, então, interpretar questões desse tipo. E na questão de hoje, é uma questão, assim, bastante simples, em que a gente vai poder analisar apenas o gráfico, ok? Então, eu vou dar um zoom aqui na questão. Então, como sempre fazemos, nós vamos ler o comando da questão, ok? O comando da questão, para a gente poder, então, fazer a leitura na íntegra da questão. Vamos lá. Diz assim, ó, a sequência de deslocamentos pelos cômodos, então, ele quer a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia, ó, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico. Bom, vamos dar uma olhadinha no gráfico, então, ok? Então, nós temos um gráfico aqui, né, os dois eixos do plano cartesiano. O eixo x, ele trabalha com o tempo, e o eixo y trabalha com a energia, ok? Então, tempo versus energia. Lembrando que nós temos sempre um par ordenado x e y, em que x equivale, então, ao nosso tempo. Seria o primeiro número aqui nesse parênteses, né, nesse, nós chamamos aí de coordenada, né, onde nós temos o valor da abscissa e o valor da ordenada, e nós temos o y aqui, que seria, então, a energia, tá? A energia, ok? Então, vamos agora seguir a sequência aí do nosso texto. Diz assim, ó, Nos seis cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acenda assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. Então, a casa aí, cada cômodo tem um sensor, né, de presença. Quando a pessoa entra naquele cômodo, vai acender a luz. Quando a pessoa sai, a luz, então, desliga. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente um minuto em cada um deles. Bom, se você analisar o gráfico aqui, ó, o eixo x, nós temos os valores aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, que é, então, que a variação, né, de um minuto, realmente, né, de um para dois é um minuto, de dois para três é um minuto, de três para quatro é um minuto, e assim por diante. Então, pelo próprio gráfico, nós identificamos que ele passou um minuto em cada cômodo. Nós vamos continuar a leitura. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts, verso minuto, né, energia verso minuto, em relação do tempo, ter, em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa na qual os cômodos estão numerados de um a seis, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Então, vamos jogar aqui essa figura, né, então, nós temos aí a sala, é, vinte watts, nós temos aí a suíte quinze, o banho cinco, a cozinha dez watts, né, revisado pelo número seis, o outro banho ali como, como doze e o outro como treze, tá. Então, nós temos aí, né, distribuído aí essa casa com os watts de energia, tá. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar agora a sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia. Bom, então o primeiro a gente analisar aqui, né, o primeiro passo aqui, seria a gente analisar esse primeiro ponto, né, um e vinte, ou seja, um minuto e vinte watts de energia, tá. Como aqui a sequência, todas elas começam com um, então o nosso primeiro ponto aqui vai ser, vai ser um, ok. Bom, agora vamos analisar a variação desse espaço, tá. Então, quando eu falo aqui variação, vamos analisar a variação do tempo, né, do consumo de energia, já que o tempo, a variação é de um minuto em cada cômodo. Então, a variação de energia, né, vai ser o quê? Vai ser a energia final, tá, a energia final, menos a energia inicial. Então, vamos analisar o segundo ponto aqui, ó, estamos analisando aqui o primeiro, agora o segundo. Então, se eu pegar aqui, ó, trinta e cinco, né, trinta e cinco aqui, ele sai de vinte e vai para trinta e cinco. Então, se eu pegar aqui, trinta e cinco menos vinte, vai dar justamente quinze, tá, quinze watts. Então, quer dizer que ele sai aqui do ponto um e ele vai, então, justamente aqui para a suíte, que equivale, então, a quinze watts, como vocês estão vendo aí na figura, tá. Então, ele sai do um e vai para o cômodo quatro, ó, a suíte refere-se ao cômodo quatro, ok. E a gente vai fazendo assim até que nós completemos todo o percurso. Então, vamos lá, o terceiro ponto é quarenta, ou seja, de trinta e cinco para quarenta, nós temos aqui cinco watts, né, o primeiro aqui foi de quinze watts, né, quinze watts, e o segundo de cinco. Então, nós temos cinco aqui, justamente aqui, é, o banho, né. Então, o banho representa aqui, né, o número cinco aí, já que os cômodos estão divididos por números. Ok? Então, vamos continuar aqui. De quarenta para cinquenta e cinco, nós temos quinze, quinze watts. Então, ou seja, ele sai do banho e volta, então, para a suíte, né, que equivale, então, a quinze watts. Então, o número quatro, ó, o número quatro. Vamos continuar, então. De cinquenta e cinco para setenta e cinco, ó. Então, de cinquenta e cinco para setenta e cinco, nós temos uma variação de vinte, vinte watts. Ou seja, ele sai da suíte e volta, então, para a sala, né, já que cada compartimento tem um watt aí diferente, tá? Então, ele volta para a sala. A sala corresponde ao número, ao número um, ok? Então, vamos lá. De setenta e cinco agora para oitenta e cinco, ele aqui seria, então, a variação de dez, né? Então, dez watts. Então, ele sai da sala, aí, então, de vinte, né, e ele vai agora para a cozinha, já que a cozinha equivale, então, a dez watts. E a cozinha é o número seis, ó, o número seis. De oitenta e cinco para cento e cinco, equivale, então, a vinte watts, né? A variação aí de oitenta e cinco para cento e cinco equivale, então, a vinte watts. Então, ele sai agora da cozinha e volta, então, para a sala. A sala é número um. Sala é número um. E ele completa o percurso, agora, ó, de cento e cinco para cento e vinte. Então, de cento e cinco, aí, para cento e vinte, seria, então, quinze watts. Ou seja, da sala, ele volta, então, para a suíte, né, que é a suíte que vai, então, a quinze watts, que é o número quatro. Então, vamos analisar agora com vocês aí, né, esta sequência, tá? Então, eu tenho aqui um, quatro, né, vou colocar aqui, ó, um, quatro, cinco, quatro, um, seis, um e quatro. Então, vamos analisar primeiro, um, quatro, cinco, quatro, um, seis, um e quatro. Então, seria logo aqui a letra, a letra A, a nossa resposta. Então, você percebeu aí que é uma questão simples, que envolveu apenas a interpretação do gráfico. Nós trabalhamos aí com a variação, né, o final menos o inicial. No caso aí, nós fizemos aí a variação da energia, né, a energia de um ponto a outro. Ou seja, de um cômodo a outro. Já que o tempo, ele está variando apenas em um minuto para cada cômodo, ok? Então, é uma questão simples, é uma questão que envolve aí a interpretação de gráficos. Espero que vocês tenham gostado aí, dê seu like, compartilhe com seus amigos. E vamos disseminar, realmente, o ensino da matemática, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos.